Olá pessoal, eu sou o Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Molinos Visita. Hoje eu estou aqui no Central Parque Tatuapé para apresentar para vocês esse apartamento de 315 metros, com pé direito duplo, que está lindíssimo, apartamento de revista. Eu vou mostrar em todos os detalhes para vocês. Bom, para iniciar, falando desse living, esse living está belíssimo, um living super clean, com os tons de cores todo combinando bastante entre si, vou mostrar os detalhes para vocês. Para iniciar, a gente tem esse pedaço da sala, com uma sala de estar, uma sala super ampla de estar, aproveitando o pé direito duplo para você ter essa sensação de imponência. E esse é o diferencial aqui dessa planta do Central Parque. Essa imponência e esse ar mais de conforto, de acolhimento, que traz para você esse apartamento. O legal também, além do mezanino, que está sendo utilizado como um home office, uma gaming room, a gente tem aqui embaixo também essa sala de cinema, um pouco deslocada do living. Olha só, que interessante que fica, porque você tem toda a privacidade de uma sala de cinema, que ela ainda conversa com o seu living, só que ela fica de uma maneira um pouco mais privada, assim como o mezanino. Então, mesmo com um living super amplo, com um vão livre praticamente, a gente ainda tem esses pontos mais privativos dentro do teu living. Um detalhe aqui também super interessante de mostrar para vocês, é o espaço para a mesa de jantar, aqui nessa belíssima sala de jantar, acomodando aqui 12 pessoas de uma maneira super aconchegante, com um baita espaço. Olha só esse lustre, que lindo, logo em cima da mesa, belíssimo, belíssimo. E a gente também tem toda a decoração que conversa muito com o apartamento. Olha esse espelho aqui, super bem posicionado. O imóvel está impecável, apartamento lindo, como eu falei, apartamento de revista. Esse aqui, literalmente de revista. Vou mostrar para vocês também a parte da varanda. Uma excelente área de churrasqueira, com uma bancada para 4 pessoas, frigobar. A gente tem nesse espaço, explorando também o pé direito duplo, uma excelente área aqui de estar. E na complementação, no final da varanda, a gente ainda tem um espaço para utilização como home office. Bom, antes de mostrar a cozinha para vocês, queria chamar a atenção também para esse lavabo, super bem posicionado e belíssimo. Um espelho enorme, com um recorte muito bonito nas laterais. A cuba mais arredondada também está muito linda. E o espaço dele, excelente. Agora vamos conhecer a cozinha, que a cozinha desse apartamento aqui é diferenciada. Para começar, a gente tem um espaço enorme de cozinha. A gente sai logo aqui na entrada, nesse espaço que você pode utilizar como um espaço para café, cafeteria. Você também tem aqui armários para a parte da louça, uma bancada toda clean, bem branca, muito bonita. Aqui, na minha direita, a gente tem posicionada uma televisão, que ela pode seguir como referência para receitas, para até mesmo estar acompanhando um noticiário, sua novela, sua série, enquanto você está cozinhando. A gente tem um espaço para copa, refeições rápidas, acomodando bem 4 pessoas, duas pendentes por cima com uma iluminação também muito legal, assim como todo apartamento. Espaço para uma geladeira side-by-side super ampla. E você vê que ainda tem espaço para geladeiras ainda maiores, caso seja o que você quer colocar aqui nesse apartamento. Está lindíssimo. Espaço para torre quente, forno e forno micro-ondas também. Aqui você está super amparado em relação à gastronomia. Aqui a gente tem espaço de gaveteiros também, muito bom, excelente. Aqui o balcão com o cooktop e a coifa, ou seja, espaço muito bem otimizado. E a bancada da pia, super excelente. E tem como a gente ir para os dormitórios por aqui, mas eu prefiro dar a volta e a gente entrar pelo living para vocês conhecerem a expressão. Chegando aqui na área íntima desse apartamento lindo de 315 metros, a gente tem o hall de distribuição aqui das três suítes e a passagem íntima direto para a cozinha. Eu vou começar mostrando para vocês essa primeira suíte, eu vou deixar a master por último. E essa suíte aqui, uma suíte com uma configuração excelente. E eu queria que vocês também reparassem como que ela está distribuída e o espaço que a gente acaba tendo aqui dentro. Então a gente tem aqui cama, a gente tem uma poltrona de um tamanho razoável para grande, um espaço para home office, armários, nichos, tem ar-condicionado, tudo climatizado. E olha o espaço que a gente tem aqui. Eu tenho um espaço que eu não fico apertado em momento algum, consigo me locomover tranquilamente. Isso é o bom aqui dessa planta de 315 metros no Central Park. Você tem uma baita infraestrutura do lado de fora do seu apartamento de lazer, lazer clube, academia e tudo mais. E aqui você tem muito espaço para a sua área íntima, sua área privada. Além disso, a gente tem também um banheiro de tamanho excelente. Bom, chegando aqui na suíte, assim como as outras, um espaço excelente. Você tem um banheiro muito bem posicionado, super clean. E aqui na parte do dormitório, você percebe todo o espaço que você tem para acomodar muito bem. Uma cama, uma cama com tamanho maior, uma cama para casal. Você tem aqui uma bancada para home office, para estudos também, bem ampla. Então você tem um espaço muito legal para ter dentro do seu dormitório, dentro da sua suíte, tanto seu espaço de descanso quanto seu espaço de home office. E você ainda tem essa parede aqui toda vestida com os armários, para você ter espaço de armazenamento sem problema nenhum. Então assim como a outra, essa suíte aqui também com um tamanho excelente. Bom, a gente acabou de mostrar para vocês as duas suítes super amplas, com um espaço excelente, tanto para home office quanto para a área de descanso e também dos banheiros. E agora, por último, a gente vai mostrar para vocês a suíte massa, que eu sei que é o que vocês ficam esperando o vídeo inteiro para olhar. Então, vem com a gente. Para começar, essa área aqui de entrada está excelente. Olha só, ponta a ponta nas duas paredes armários, para você ter um super closet, closet espaçoso, sem você perder espaço da sua área interna do dormitório. Então aqui você tem um espaço excelente e também um projeto de iluminação muito bonito. Aqui é o banheiro, o banheiro está com a configuração com banheira, box, bancada senhor e senhora. A gente vai optar por não mostrar, mas você pode ter certeza que você tem um super espaço de banheiro aqui nessa sua suíte master. E chegando na suíte, na área aqui do dormitório, olha só que excelente é todo esse espaço e os tons que compõem aqui a suíte master. Então você tem essa porta de correr, que ela na verdade dá acesso a um espaço para home office, mas você também pode usar para guardar seus objetos, você pode utilizar também, como já foi utilizado, como brinquedoteca. Você tem aqui diferentes espaços que você pode utilizar para brincar com seus filhos, para trabalhar. Aqui você tem uma utilização mista que é muito útil para você ter no seu apartamento. Além disso, repara o espaço que a gente tem, dois móveis de cabeceira e além disso um super espaço em todo o dormitório. A cama bem ampla também, você repara no estofado aqui da cabeceira, ar-condicionado, projeto de iluminação muito bonito. Esse planejado que está como um rack ponta a ponta também, belíssimo. Espaço para a tua televisão. Aqui nessa suíte master o que não vai faltar para você é muito conforto, comodidade e você repara que os tons são super aconchegantes. Então pessoal, se vocês assistiram o vídeo até aqui, é nessa imensidão do pé de leito duplo do Central Park que eu vou me despedir. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você tem interesse nesse imóvel, todos os links estão na descrição aqui do YouTube, para o nosso site de contato, lá você tem acesso a todos os conteúdos e também segue a gente no Instagram que tem conteúdo exclusivo desse apartamento por lá. Muito obrigado, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho